Questão 93 do Enem 2023, prova azul. Ele fala pra gente que a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987, e agora mais recentemente em Fukushima, 2011, por conta lá do tsunami que se formou. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica, interessante que ele está colocando aqui pra gente, na maioria dos casos, as questões que envolvem radioatividade, sempre tem uma crítica aqui, claro, tem uma crítica envolvida, mas ele está falando aqui, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes. Então, interessante que é uma questão que fala sobre a radiação, de uma forma geral, mas que está colocando uma, está pontuando algo que é interessante e não só desvantagens. Bom, considerando aqui que ele fala, apesar dessas desvantagens, geração de resíduos tóxicos, vale a pena lembrar que quando você fala dos resíduos que são formados através do processo da radioatividade, uma das coisas que faz com que você tenha uma desvantagem, só comentando aqui, é o tempo de meia-vida. Então, a gente viu, inclusive, uma questão lá que falava, nas nossas revisões, que falavam sobre o tempo de meia-vida e a gente sabe que é o tempo necessário para que metade da atividade radioativa, para esse caso, ela aí se reduza. Então, essa questão do resíduo, ela é complicada justamente por esse ponto. Como você tem ainda uma atividade e, dependendo do material radioativo, demora muito para que ele decaia, então, você tem ainda o material que é possível ser utilizado, por exemplo, que tem radiação e pode ser utilizado também em armas nucleares. Bom, uma questão aqui que fala sobre a energia, então, a gente tem o seguinte, nós temos lá o nosso material radioativo, beleza? Então, o material lá que é o material radioativo, radioativo. Esse material, então, ele vai produzir energia. Essa energia pode ser, por exemplo, na forma de calor, então, energia lá, especificamente tratando do calor. E aí, o que acontece? Esse calor, então, pode fazer o aquecimento de água. Então, a gente pode considerar aqui que você tenha lá a água ou o vapor da água, né? Essa energia aqui pode, então, através de aguinha, você, então, aquecer essa água e transformar a água em vapor. Esse vapor faz a movimentação de turbinas e essas turbinas, então, vão, através do seu movimento, produzir eletricidade, certo? Então, basicamente, essa é a ideia que nós temos da utilização da radioatividade para a produção de energia, beleza? Então, ele fala, a geração dessa energia tem como características. Letra A, formar resíduos facilmente recicláveis? Não, inclusive, ele até fala aqui, especificamente, na desvantagem que é o resíduo. Então, esquece. Letra A, facilmente reciclável? Não. Na letra B, ele fala promover o aumento do desmatamento, né? Mas, geralmente, vamos considerar. Olha, Chernobyl em Goiânia aqui foi um caso particular por conta, lá, da abertura de cápsulas que tinha o material radioativo, né? Num equipamento de raio-x, então, não tinha nada a ver. E a gente pode pensar aqui, também, em Fukushima, uma coisa interessante, né? Fukushima está, justamente, o acidente aconteceu por estar localizado às beiras do mar, né? As usinas nucleares, você tem que estar, realmente, num lugar onde tenha muita água. Então, promover o desmatamento, acho que não é o caso. Então, você não vai, aí, implantar uma usina nuclear numa localidade onde você tem uma mata. Você tem que ter, aí, uma quantidade muito grande de água para que você faça, aí, o arrefecimento dos reatores nucleares. Então, não tem nada a ver com esse caso. Na letra C, ele fala contribuir para a produção de chuva ácida. Também não, né? Aqui, você não tem a evolução de gases que sejam ácidos que vão, em contato com a água da chuva, fazer precipitação ácida. Então, não tem nada a ver, também, aqui no item C. Na letra D, emitir gases tóxicos que são lançados para o ambiente. Também não, né? Então, deixe para lá. Esses gases aqui, eles só serão emitidos para a atmosfera, que foi o caso de Fukushima, por conta de um acidente, de uma fatalidade. Então, o processo de produção de energia nuclear não vai emitir gases tóxicos, pura e simplesmente, pelo processo de produção de energia. Então, ficamos mesmo com a alternativa letra E, como a galera já estava comentando aí. O Arthur marcou aí, letra E, fala na EG, salvou, mandando bem em química, show de bola, cara. Divagão, letra E, é isso aí, colocou eu e Laura, está tudo certo, ó. Porque eles conseguem produzir calor, justamente isso aqui, sem o consumo de combustíveis fósseis, né? Justamente, essa é a diferença de uma usina nuclear para uma usina termoelétrica. Numa termoelétrica, aí sim, você queima combustíveis fósseis, como é o caso do carvão mineral. Esse carvão mineral, aí você poderia até falar, ó, que sim, vai emitir uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, e também óxido de enxofre, porque no carvão mineral também tem enxofre como contaminante, e você levaria a formação de voácea. Mas, no caso aqui, do nosso, da energia por usina nuclear, você tem essa vantagem de não queimar combustíveis fósseis. Então, ficamos aí com a alternativa letra E.